Olá, tudo bem? Hoje o programa mostra para vocês a bela cidade de Piranhas, que ocupa o quarto lugar no destino turístico do estado de Alagoas. Vamos mostrar seu acervo arquitetônico, seus museus e também vamos fazer um belo passeio pelo Rio São Francisco. Tudo isso a partir de agora. Como dissemos a vocês, estamos hoje em Piranhas, no alto sertão de Alagoas. Vamos mostrar para vocês essa bela cidade, que ocupa o quarto lugar no destino turístico do estado de Alagoas. A cidade de Piranhas está localizada no sertão de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, a cerca de 300 quilômetros de Maceió. O município é tombado pelo patrimônio histórico nacional, por ter um acervo arquitetônico colonial bem preservado. O município ficou famoso depois da morte do cangaceiro Lampião e de seu bando, que foram decapitados e tiveram suas cabeças expostas na escadaria do Palácio Municipal D. Pedro II. Nossa primeira parada é aqui no Palácio D. Pedro II. Tem esse nome porque aqui ficou hospedado o imperador D. Pedro II quando visitou o sertão de Alagoas. O prédio data do século XIX. A cidade foi construída nas serras que cercam o Rio São Francisco. Suas casas ficam nas encostas e possuem cores pastéis bem vivas. Por isso, leva o nome de Cidade Lapinha. Uma das atrações é o Centro Gastronômico. Estamos agora no Centro Gastronômico de Piranhas. Aqui nessa pracinha que vocês estão vendo, acontece à noite várias apresentações culturais e artísticas. Também vários barzinhos e restaurantes com um cardápio muito variado, dando destaque, claro, para a culinária regional. A cidade de Piranhas apresenta também uma forte influência da arquitetura inglesa, principalmente nos prédios onde funcionava a antiga estação ferroviária construída pelos ingleses entre os séculos XIX e XX. E Piranhas sofreu a influência da cultura inglesa, porque aqui no século XIX os ingleses chegaram para construir a estação férrea e deixou aqui um legado muito interessante para a nossa arquitetura, ou melhor, da arquitetura deles para o sertão de Alagoas. Estamos aqui descendo a torre do café, o relógio. Uma torre que é bem semelhante à torre do Big Bang, que vocês vão ver. Do outro lado, a estação férrea, a estação que servia para os passageiros. Tudo isso aqui lembrando um pouco da cidade de Londres. A cidade é hoje o quarto destino turístico alagoano, já que possui vários atrativos naturais e culturais, como o pavilhão do patrimônio de Piranhas. Vamos conhecer agora a Casa do Patrimônio de Piranhas. Você vai ver aqui a maquete da cidade de Piranhas, que é conhecida também como a Cidade de Lapinha. Vamos agora conhecer um pouco dessa cidade maravilhosa dentro da Casa do Patrimônio. Daqui a pouco, vamos ao Museu do Cangaço. Dentro do pavilhão, existem maquetes dos antigos vapor que navegavam pelo Rio São Francisco, transportando pessoas e mercadorias. Aqui na Casa do Patrimônio de Piranhas, você vai encontrar diversas embarcações que navegavam no Rio São Francisco durante muito tempo. Hoje, apenas a canoa de Tolda, só uma que existe graças ao deputado Inácio Loyola, que foi prefeito da cidade, que conseguiu recuperar essa canoa. E hoje, ela pertence à prefeitura e é um patrimônio, vamos dizer assim, histórico da cidade de Piranhas e de Alagoas. Vamos conhecer um pouco de todos os barcos que navegavam aqui no Rio São Francisco. E aqui é uma maquete da cidade de Piranhas, vocês podem ver, mostra bem como era na época, ali para os anos do século XIX, início do século XX, a estação ferroviária, ali o trem, nós vamos ver daqui a pouco, também a estação de passageiros, o pavilhão de manutenção, a torre do relógio, a torre do café, construída pelos ingleses, que na verdade era caixa d'água, mas eles construíram bem parecido com a torre do Big Ben. Então, está aqui a maquete da cidade de Piranhas, bem interessante, porque ela se diferencia de todas as outras cidades do estado de Alagoas. Caracterizando principalmente, está destacando a arquitetura inglesa e também colonial portuguesa. Um dos navios que navegavam até aqui a Piranhas é o barco Valéria de Sinibu, que era um vapor enorme, muito bonito, muito puljante, né? E ele navegava de Penedo para cá e até também até o Oceano Atlântico. Hoje esses navios já não mais navegam, apenas a canoa de Tolda e hoje os catamarãs com os passeios pelo Rio São Francisco. Bom, e encontramos aqui a professora Olivia, que é professora do município de Piranhas e do Lago do Casado também, que está trazendo um grupo de estudantes aqui de Piranhas para visitar a cidade. Estão agora na Casa do Patriônio. Olivia, qual é a finalidade da visita desses alunos aqui e qual é a proposta educativa? Bem, nós somos alunos da escola de Salinas, uma escola da zona rural e esse ano é ano de Olimpíada da Língua Portuguesa. Então, muitos alunos do sítio ainda não têm essa visão do centro histórico, uma visão mais completa, certo? Eles têm uma visão apenas do lugar. E o nosso tema com a Olimpíada é o lugar onde vivo. Então, conhecer melhor, visitar, como quem vê pela primeira vez o lugar onde vive, será uma grande fonte para a produção dos nossos textos da Olimpíada. A gente está aqui com... Qual é o seu nome? Mirelli. Você é da onde, Mirelli? Lágua Nova. É a primeira vez que você sai da sua cidade para visitar Piranhas ou já conhecia Piranhas? Sim. Já conhecia? Não, né? O que você está achando aqui? Muito. Todo mundo está se afastando, está com medo. O que você está achando? Muito bonito, legal, porque é a primeira vez que eu vendo Piranhas. E você vem aqui, você está se escondendo, vem para cá. Você é da onde? Olho da Aguinha. É? E aí, está gostando da visita? Estou, é muito legal. E as suas amigas aí, o que estão achando? Estão gostando também muito. Está aprendendo muito? Uhum. No próximo bloco, vamos conhecer a locomotiva alemã que está aqui em Piranhas. Ela data de 1929. E também vamos conhecer a Praça Altemar Dutra. É logo depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Iluminação Pública, CIGIP, surgiu da necessidade. Os municípios alagoanos têm a ingerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios. No CIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender às suas necessidades. O CIGIP ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. CIGIP. Eficiência é a nossa meta. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Desmoto Ronda. A sua revenda autorizada no Agreste. Com lojas em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Peneto e Santana do Ipanema. A Desmoto tem todos os modelos Ronda e ainda os melhores preços e formas de pagamento. Na Desmoto Ronda você tem atendimento personalizado e com toda assistência técnica qualificada. Na Desmoto Ronda você encontra ainda uma boutique especial com equipamentos e peças para a sua Ronda. Desmoto Ronda. A sua revenda Ronda autorizada no Agreste. Telefone 3522 9500 ou pelo e-mail www.desmotoronda.com.br Venha pra cá. Nosso passeio continua aqui em Piranhas. Dessa vez vamos mostrar pra vocês a locomotiva alemã que existe e está aqui em Piranhas. Tá bem? Vamos conhecer a Praça Altemar Dutra. A cidade de Piranhas serve também como centro para exposição de artesanato da região. Para isso foi criado o Pavilhão de Artesanato, onde funcionava o antigo galpão de manutenção das locomotivas. Aqui se pode encontrar todo tipo de artesanato produzido no sertão, desde esculturas de pássaros, toalhas bordadas, quadros e doces caseiros. Estamos agora no pavilhão de artesanatos da cidade de Piranhas. Aqui você encontra artesanato não só também de Piranhas, mas de Delmiro Gouveia, Olho da Água do Casado, né? E outros municípios de outros estados, como Candidato São Francisco e Glória, aqui vizinho, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Aqui você vai encontrar um pouco de tudo que se produz em termos de artesanato do sertão nordestino. Uma das joias raras que se encontra em Piranhas é a locomotiva alemã Gessel, que é uma das grandes atrações da cidade. E aqui a gente está numa locomotiva, uma joia rara existente aqui em Piranhas, certo? É uma Kessel, uma locomotiva alemã que data de 1929, antes da Segunda Guerra Mundial, entre a Segunda Guerra e a Primeira Segunda Guerra. Essa locomotiva estava funcionando em uma usina sucareira aqui de Alagoas, que foi trazida aqui para Piranhas. E agora está num trilho, né? Onde tem um projeto, onde ela deverá se deslocar, segundo o projeto, seis quilômetros aqui na cidade de Piranhas. É um grande atrativo turístico, uma raridade. Você não pode perder de conhecer Piranhas, esse lugar maravilhoso que tem preciosidades como essa histórica. A locomotiva Kessel alemã de 1929. E o coração dessa locomotiva está aqui no forno, onde você pode olhar, onde tem aqui as madeiras que eram colocadas para queimar. É a locomotiva a vapor. Outra atração da cidade de Piranhas é a Praça Altemar Dutra, uma homenagem a esse cantor brasileiro que tanto frequentava a cidade. Em homenagem a ele, foi colocada uma estátua de bronze. E a L-225, que dá acesso à cidade de Piranhas, recebeu o seu nome, Rodovia Altemar Dutra. E um dos atrativos de Piranhas é a Praça Altemar Dutra. Está aqui a estátua de Altemar, grande cantor brasileiro, e já nos deixou. Mas também era uma pessoa que adorava Piranhas, vinha muito aqui, adorava a boemia, a noite boêmia daqui de Piranhas. Era um seresteiro de mão cheia, e ele até deixou um violão de presente a um dos moradores. E aqui essa homenagem feita a Altemar, que adorava Piranhas. Também até a rodovia L-225, que dá acesso aqui a Piranhas, chama-se a rodovia Altemar Dutra. Mais um atrativo para você que está aí, vim aqui ir a Piranhas conhecer um pouco da história e da beleza dessa cidade. Entre tantas atrações turísticas em Piranhas, uma não pode ser deixada de visitar. O Museu do Sertão. Lá se pode ter uma verdadeira aula de história e da cultura sertaneja. No próximo bloco, vamos visitar o Museu do Sertão, que conta um pouco da história do cangaço aqui em Alagoas. É logo depois do intervalo. Tchau. 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 O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia, o hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154 Centro de Arapiraca, fone 3522 1797. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. Mar azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Uma Itá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso. Uma Itá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Uma Itá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744 ou pelo e-mail umaitá.com.br Vamos conhecer agora o Museu do Sertão, que conta um pouco da história da vida dos cangaceiros que habitavam o Sertão de Alagoas. E estamos aqui no Museu do Sertão, onde tem muita coisa sobre o cangaço nordestino. Estamos com o nosso amigo Anieri, que é um amigo de velhas datas, um guia que a gente há muito tempo vem aqui a Piranhas, nos recebe e nos mostra o que tem de bom. Anieri, tudo bem? Tudo bom, mozada. Vamos mostrar. Isso aqui é a primeira sala. Que sala é essa aqui? Olha, essa sala aqui, que é a sala de entrada do museu, ela mostra um pouco da história de Piranhas, né? Ela mostra a história da navegação no Baixo São Francisco, que desde 1867 ligou pela hidrovia São Francisco Piranhas-Penedo e Penedo-Piranhas, com miniaturas e embarcações que têm histórias no Velho Chico, como é o caso do Comendador Peixoto, um navio de terceira classe, que hoje está submerso lá em Penedo às lanchas Tupã, Tupi, Atupigir, né? E sem falar nas canoas de tolda, que é o símbolo do Rio São Francisco e as canoas chatas, né? Aqui nessa sala também retrata bem a história da ferrovia, da estrada de ferro Paulo Afonso, que foi construída no século XIX, uma ideia do imperador Dom Pedro II. Essa ferrovia entrou em operação em 1881 e funcionou até 1964, quando foi desativada no início do governo militar e depois da instalação do sistema rodoviário no Brasil. E estamos agora em outra sala, que essa sala aqui é a sala que representa ou demonstra ou tenta mostrar a religiosidade do povo de Piranha, né? Isso mesmo, né? Dando continuidade à visita do museu, né? Essa parte aqui é voltada para a religiosidade, para a religião católica, já que o Museu do Sertão, ele mostra também a religiosidade, as manifestações populares, o artesanato e utensílios domésticos, né? Essa parte aqui, ela mostra a religiosidade, as promessas feitas pelos fiéis, que são os ex-votos, né? Ali a cabeça, um pé, um braço, promessa que o pessoal da região faz, uma parte do corpo está doente, tem que fazer a promessa para fazer de madeira e levar para uma igreja. Está aqui a imagem de Bom Jesus dos Navegantes, acontece a festa dele todo segundo domingo do mês de fevereiro, lá no distrito de Entremontes, é uma procissão de barcos pelo rio São Francisco. Ali tem um oratório que chegou aqui em Piranhas no século XIX, com a imagem de Santo Antônio de Lisboa e as cadeiras de missa e genoflexório, né? Vamos lá para a parte cultural, né? Aqui, lá de cá agora. E agora estamos aqui na sala de folclore e cultura. Isso mesmo. Aqui, dando continuidade, né? Essa vitrine, ela é voltada para as manifestações populares aqui da região e do município de Piranhas. Como tem ali as fantasias dos blocos, os trovadores e as borboletas, né? Que são blocos criados lá no início do século XX. E agora chegamos em uma das salas do Museu do Sertão, não é isso? Mais importantes que a sala onde tem, assim, um acervo histórico do cangaço, né? Da luta contra o cangaço aqui no estado de Alagoas. Ranieri, a recompensa era de quanto pela cabeça de Lampião? A recompensa era de 50 contos de reis. É muito dinheiro na época? Olha, hoje é o equivalente a uns 600 mil reais. É muito dinheiro, então? Era muito dinheiro e foi por isso que não só a polícia, não só a volante, mas também a sociedade, né? Algumas pessoas se armaram, se organizaram e foram caçar Lampião pelo sertão nordestino, né? De olho nessa recompensa de 50 contos de reis. Essa milícia aqui é a milícia formada que matou Lampião? É, essa é uma parte dela, né? Essa é a volante... Todos os alagoanos? Todos os alagoanos. Essa volante aí, esses policiais, eles são da volante do coronel João Bezerra. Mas além dos policiais do coronel João Bezerra, foi para a Grota do Angico no dia 28 de julho de 1938. Policiais também da volante do sargento Aniceto Rodrigues e também do aspirante Francisco Ferreira. Eram pernambucanos? Não, todos de Alagoas. Só a polícia de Alagoas foi a que se dispôs a pegar Lampião? Isso mesmo, né? Lampião era caçado em sete estados do nordeste. Lampião só não foi para o Maranhão e para o Piauí, mas os outros sete estados ele andou em todos. E aí era a volante de Sergipe, de Pernambuco, da Bahia, da Paritodas, a caça do Lampião. Mas foi uma volante de Alagoas, comandada pelo coronel João Bezerra da Silva. Tenente na época. Tenente, né? Tenente João Bezerra, que invadiu o estado vizinho, o estado de Sergipe, e foi até a Grota do Angico, onde Lampião estava escondido. E lá, onze cangaceiros foram mortos, né? Essa volante do Tenente João Bezerra era composta por quantos integrantes? Olha, no dia da Grota do Angico, no dia da chacina de Angicos... Por que chacina? Não foi um combate? A chacina porque onze cangaceiros acabaram mortos e um policial, né? O soldado Adrião Pedro de Souza. E agora vamos mostrar um pouco do que o verdadeiro herói nordestino, que é o vaqueiro, aquele valente nordestino, que trabalha, não anda roubando, trabalha para ganhar o seu sustento. Aqui temos o gibão, o chapéu de couro, né? Você pode falar um pouco sobre esses paramentos que é utilizado pelo vaqueiro? Isso mesmo, né? Aqui é uma parte voltada para o vaqueiro sertanejo, né? O vaqueiro nordestino, que ele precisa usar essa armadura, praticamente uma armadura em couro, para se proteger da vegetação de caatinga. Que a nossa vegetação é uma vegetação rasteira e espinhosa. Muitas plantas da vegetação de caatinga substituem as folhas por espinhos, como é o caso das cactáceas. E quando o vaqueiro vai caçar a vaca, a novilha, o boi na caatinga, ele precisa entrar protegido com a perneira de couro. Vamos chegando aqui. Vamos mostrar. Essa perneira é essa calça de couro, feita de couro de boi. Esse aqui é um peitoral, né? Para proteger o cavalo, o peito do cavalo. Aqui o gibão, olha só. Gibão de couro, né? Isso aqui é um peitoral também para o nosso vaqueiro, que na verdade é o nosso herói encuraçado, vamos dizer assim. E aqui a? E aqui a cela, né? O cavalo, ele precisa usar também uma cela para montar o cavalo. O cavalo tem que entrar protegido, o vaqueiro tem que entrar protegido. Mesmo assim, com toda essa proteção através do couro, muitos vaqueiros ainda saem da caatinga machucados, com o olho furado, o rosto cortado, né? Porque não tem ainda um equipamento que proteja o rosto, né? Então muitos vaqueiros ainda saem com o rosto machucado. Já fizemos um pega-de-boi no mato e a gente viu como é que está a situação. Pronto, então. E aí é uma forma de coragem, né? A seguir, vamos continuar nosso passeio pelo Museu do Sertão, mas também vamos ver como é a noite aqui em Piranhas. É logo depois do intervalo. Música Sou um vaqueiro bem ligado e não vacilo não Cuida bem do meu gatinho, isso é diversão Contra todas as doenças e até mal olhado Meu gado é 100%, 100% vacinado De 1º a 31 de maio, é Alagoas com o gado 100% vacinado contra a Pidosa E só não esqueça de declarar e atualizar seu estado na Adeal Meu gado é 100%, é 100% vacinado Adeal e governo de Alagoas Alagoas não é só praia, nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem A Agência de Turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco Sítios arqueológicos, museus do Zertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza E as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia Agência de Viagens, o pioneiro, uma história bem presente Telefone 8884-4223 e 9919-6060 Pousada Coqueiro Verde Coqueiro Verde, a sua praia dos encantos Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447 E-mail reservas arroba pousada coqueiroverde.com SEUNI, há 15 anos seu futuro começa aqui Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica E o melhor corpo docente do estado Na SEUNI você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso Com cursos que você conhece e aprova Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração Faculdade SEUNI, há 15 anos seu futuro começa aqui Vamos conhecer agora um pouco da vida noturna de Piranhas, que é muito agitada Piranhas possui também uma noite agitada, com muitas atrações Como música ao vivo e também apresentações artísticas O centro gastronômico é um referencial para o turismo alagoano Todos ficam acomodados ao ar livre Entretanto, o ponto alto são as apresentações culturais Dança de chachado, quadrilha junina e até quebra-pote A animação é geral, assim é Piranhas, a lapinha do sertão de Alagoas O programa de hoje fica por aqui E fica também o convite para você vir conhecer Piranhas, essa pérola do turismo alagoano No próximo programa, vamos fazer a Rota do Cangaço de Catamarã, descendo o Rio São Francisco E também conhecer o charme de fazer um passeio em um iate pelos quênios de São Francisco Ficamos por aqui, voltamos na próxima semana